Bom dia, bom dia, bom dia! Nove horas da manhã e sete minutos, horário oficial de Brasília. Estamos no ar ao vivo e a cores para todo o planeta Terra, dia 16 de fevereiro do ano de 2022. O único 16 de fevereiro do ano de 2022 da história da sua vida, da história da humanidade. Estamos falando hoje aqui de um lugar diferente. Nós estamos aqui na região serrana do Rio de Janeiro, região de Friburgo, Macaé de Cima. Estamos aqui diretamente no centro nervoso de uma linda reserva florestal, um santuário da natureza. E espero que esta live reflita para vocês tudo o que traz de ensinamentos, toda a compreensão que toda esta potência de natureza que está envolvida nesse lugar aqui possa nos ofertar. Ou seja, toda a sabedoria humana, todo o conhecimento humano está contida na natureza que nos envolve, está contida na natureza inerente a todos nós, da qual todos nós fazemos parte. Tudo advém da natureza humana e da natureza que está à nossa volta. Ou seja, todos os ensinamentos que nós podemos adquirir na nossa vida, que nós precisamos adquirir na nossa vida, está no nosso entorno, está na nossa frente, está diante dos nossos olhos, na percepção do nosso coração, na sensibilidade que nós devemos desenvolver no nosso corpo humano. E assim nós podemos nos abrir para os melhores sentimentos, para as grandes percepções, para as grandes sacadas, os grandes insights. Nós simplesmente temos dentro de nós uma potência de sensibilidade, uma potência de sentimentos que nós podemos abrir a nossa percepção e podemos aí extrair da nossa natureza humana e da natureza que está à nossa volta muitos ensinamentos, muitos conhecimentos. E são tantos que hoje eu estava aqui pensando sobre o que nós podemos extrair do que está à nossa volta, que é importante para o nosso entendimento de como nós podemos nos tornar pessoas muito melhores, de como nós podemos desenvolver os nossos potenciais e de como nós podemos desenvolver a harmonia que deve existir dentro do funcionamento da máquina humana, ou seja, mente, corpo e emoções, todos funcionando em sua plenitude, todos funcionando em seu pleno desenvolvimento harmônico. E assim nós simplesmente abriremos as nossas percepções para tudo aquilo que está bem diante dos nossos olhos e que nós, envolvidos pelas emoções que sentimos no nosso dia a dia, não conseguimos reconhecer. O que acontece? Nossas emoções, quando elas nos envolvem, ou seja, quando nós deixamos que as nossas emoções corram de uma forma irracional, vamos dizer assim, quando nós não medimos o fluxo, o tamanho, a intensidade, a força das nossas emoções em decorrência daquilo que está nos acontecendo, nós simplesmente perdemos a nossa capacidade de reconhecer a nossa razão, a nossa iluminação mental, a nossa razão mental, e aí nós somos sequestrados pelas nossas emoções, de forma que somos carregados e levados, então, a ficarmos com a nossa capacidade de enxergar as coisas bloqueada, assim nós fechamos a nossa visão, assim nós turvamos a nossa visão, e se nós estamos com a visão turva a respeito de quem somos nós, o que está acontecendo com a nossa vida, por que as pessoas agem de determinadas formas, por que o mundo é dessa forma, se nós estamos com a visão turva, é muito difícil de nós conseguirmos ganhar alguma clareza a respeito daquilo que está acontecendo dentro de nós e aquilo que está acontecendo no nosso entorno, então é muito importante que nós tenhamos um desenvolvimento de inteligência emocional, e mais do que isso, um discernimento emocional, para que nós saibamos a intensidade daquilo que nós estamos botando emocionalmente em determinadas ocasiões de nossas vidas, em determinadas circunstâncias em nossas vidas, para que a gente não perca a clareza daquilo que está acontecendo, daquilo que está, das circunstâncias e das situações que estão nos envolvendo, todas as circunstâncias e situações que nós vivemos em nossas vidas, elas têm um propósito, um propósito de ensino, um propósito de aprendizado, um propósito de te ajudar a se tornar uma pessoa mais evoluída, é só isso, mas os envolvimentos emocionais intensos e desenfreados que nós despejamos nas situações e nas ocorrências que nós vivenciamos, nas experiências que nós vivenciamos em nossas vidas, faz com que nós não consigamos entender absolutamente nada, e aí ficamos feitos crianças perdidas na floresta. Simplesmente estamos ali envoltos num caminho para o qual nós não sabemos aonde estamos indo, não sabemos o caminho de volta, e nos sentimos desorientados, perdidos. Daí vem a incorrência do medo que ataca a muitas pessoas, que pega a muitas pessoas. óbvio, se você está numa estrada dirigindo um carro, aconteceu comigo isso ontem, na verdade, se nós estamos dirigindo um carro e nós estamos debaixo de chuva e debaixo de neblina, é muito fácil você se permitir sentir medo, uma vez que você não está tendo a visão necessária para você poder enxergar o que está além da próxima curva, e se você não consegue enxergar, se você não está conseguindo ver aquilo que está à frente do seu caminho, obviamente nós vamos ficando com medo, esse medo vai gerando uma tensão, essa tensão gera um estado de estresse, esse estado de estresse ajuda você a entrar num fluxo de confusão mental mais aguda, ou seja, seus pensamentos disparam, você perde então o senso, o seu centramento, e aí tudo pode ocorrer dentro de você, ou seja, sua máquina humana, no intuito de tentar te alertar para que você tenha calma, tranquilidade, para que você fique em paz, para que você possa usar dos seus sentidos para entender o que está acontecendo, você dispara o fluxo da sua razão e vai tentando iluminar aí, ou gerar pensamentos em profusão para que nós possamos reconhecer o que está acontecendo com a gente, ou seja, nós não estamos utilizando nem a nossa sensibilidade, nem aquilo de mais capaz que nós podemos ter dentro de nós, que é a nossa sensibilidade, que desperta a nossa intuição, uma clareza maior, aquilo que você não pode enxergar, aquilo que a tua mente racional não consegue entender, não consegue conceber, como viável, nós simplesmente deixamos de utilizar aí os nossos grandes recursos, isso tudo pela intensidade emocional desenfreada que nós despejamos naquilo que está nos acontecendo, então nós simplesmente ficamos perdidos, é como se nós estivéssemos sendo levados por uma onda gigante ou levados pela força da correnteza de um rio, que nos carrega de forma violenta para lugares que nós não queremos ir. Isso tudo acontece da seguinte forma, é como nós, quando fervemos o leite, se você tiver essa imagem na sua cabeça, isso já vai te ajudar a ter mais controle sobre o seu fluxo emocional e como você pode se tornar mais dominante nas suas emoções, nos seus fluxos emocionais. E isso já vai te ajudar a ganhar uma clareza e um entendimento muito maior a respeito daquilo que está acontecendo na sua vida, quais são os caminhos possíveis, quais são as soluções possíveis, quais são os aprendizados que a vida está querendo lhe ofertar mediante os acontecimentos e as circunstâncias que você está vivenciando nesse exato momento. Quando nós botamos o leite para ferver, não sei se vocês ainda têm o costume de fazer isso, isso é um costume muito comum aqui nos lugares do interior, nas roças e tal, e eu adoro fazer isso porque o leite quente fervendo, ele dá um cheirinho gostoso, lembra muito a infância da gente, traz um aroma delicioso, então sempre que eu venho para cá, eu dou uma fervida no leite. Aí o que acontece? Dependendo do calor emanado pelo fogo, do fogão, obviamente, esse leite, ele vai aumentando a sua temperatura, esse leite vai esquentando, ele vai fervendo, o calor do fogo, do fogo gerado pelo fogão, ele vai esquentando a temperatura do leite, esse leite vai esquentando, vai esquentando, ou seja, um processo aí químico, um processo químico gerado pela energia do fogo em contato com a energia do leite. de repente esse leite começa a subir na panela, não sei se vocês já tiveram essa experiência, façam em casa se vocês puderem, vocês vão entender direitinho o que acontece com vocês emocionalmente falando. Então você começa, deixa o leite fervendo, deixa o leite fervendo, você vai vendo que ele está esquentando, ele está esquentando, ele começa a subir na panela, ele começa a subir na panela, de repente ele transborda, de repente ele transborda, por conta, a consequência do calor emanado pelo fogão, pelo fogo, o leite então de tanto ferver, ele transborda. É exatamente o que acontece com as nossas emoções quando nós permitimos que elas sigam um fluxo em que nós perdemos o controle, ou seja, se eu desligo o fogão, em determinado ponto, o leite não transborda. Se eu desligo o fogo e paro de aquecer o leite, ele não transborda. Da mesma forma, se eu consigo ter consciência das emoções que eu estou sentindo, por conta de determinadas ocorrências que estão acontecendo em minha vida e acalmo e tranquilizo as minhas emoções, ou seja, se eu abaixo o fogo gerado pelas minhas emoções, a minha vida não transborda, os meus pensamentos não transbordam. Então, eu vou conseguir ter mais clareza para lidar com as situações e com as incorrências que eu estou vivendo. nossas emoções são forças potenciais de energia. Se nós deixamos que elas sejam geradas de forma desenfreada, nós transbordamos. Isso é muito bom quando nós estamos sentindo uma força potente de amor dentro de nós e nós acabamos transbordando de amor. Nós transbordamos de felicidade, nós transbordamos de alegria, nós estamos transbordando de fé, de esperança, de sensações maravilhosas. Então, tudo bem você deixar o fogo queimando, mas em algum lugar, em algum momento, você vai precisar mesmo transbordando de amor acalmar as suas emoções para você voltar a dispor dos seus sentidos e da sua razão. Porém, a maioria de nós, infelizmente, a maioria da humanidade vai deixando o transbordar das suas angústias, dos seus medos, das suas tristezas, nós vamos deixando que o fogo das nossas emoções negativas façam com que o fluxo dos nossos pensamentos transbordem da mesma forma que a panela de leite transborda mediante o aquecimento gerado pelo fogo, pelo fogão. Façam essa experiência na casa de vocês, se vocês puderem, e aí vocês vão ver o que que acontece, por que que vocês vão gerando, por que que nós todos vamos gerando muitas vezes o descontrole total dos nossos pensamentos que vão gerar um descontrole absoluto das diversas áreas da nossa vida. É justamente porque a energia contida dentro de nós, as nossas emoções, é um fogo, é uma potência de energia e quando nós permitimos que essas energias permaneçam em constante aquecimento, ou seja, quando nós continuamos permitindo que isso seja retroalimentado constantemente através de pensamentos gerados que vão fazer com que a gente bote mais gasolina nesse fogo, é óbvio que nós vamos transbordar em determinadas consequências e insurgências. Nós estamos causando o desfuncionamento da nossa máquina humana, a desarmonia absurda da nossa máquina humana. todo bom cozinheiro e toda boa cozinheira sabe que a temperatura do fogo ela é um precedente fundamental para o bom resultado da sua arte culinária, ou seja, você ter a consciência do quanto de tempo precisa para um prato que você esteja preparando ficar sob consequência do fogo é necessário sobre consequência do esquentamento é necessário para o bom resultado do prato, ou seja, não deixar o arroz queimar, eu sou um craque em deixar o arroz queimar, não deixar o fogão, o feijão queimar, o bife queimar, enfim, e o leite transbordado a panela, certo? Todo bom cozinheiro, toda boa cozinheira, vocês devem ter aí talentos culinários que de repente sobrepassam o meu conhecimento, mas sabem muito bem que tem uma hora que a gente tem que desligar o fogo, tem uma hora que a gente tem que ficar atento, tem uma hora que a gente tem que ter atenção para o tempo em que nós estamos permitindo que a comida fique sob o efeito do seu aquecimento gerado pelo fogão, gerado pelo forno, então o que acontece? Da mesma forma, nós temos que ter toda a atenção do mundo para entender o quanto que nós estamos permitindo que nossas emoções estejam gerando aí um aquecimento ultra necessário para que nós possamos ter ainda garantida a nossa razão e o nosso discernimento, são as nossas emoções que super aquecem o nosso funcionamento ou de forma positiva ou de forma negativa e que geram então o queimar dos nossos pensamentos ou seja nossos neurônios são sequestrados quando nós estamos imbuídos de um excesso de emoções de um ataque emocional vamos dizer assim isso acontece por exemplo quando sentimos excesso de raiva ou de ode nós estamos sequestrando chamam cientificamente isso de sequestro neural um sequestro dos seus neurônios você para de pensar certo você para de ter a sua capacidade de discernimento ela é sequestrada por conta do fluxo emocional ou seja queimou o arroz o prato passou do ponto a emoção gerada gerou causou um superaquecimento e fez com que os seus pensamentos e os seus raciocínios fossem sequestrados queimados e assim você perde a clareza perde o discernimento perde a sua capacidade de enxergar as coisas como elas devem ser enxergadas toda circunstância tudo que você está passando traz benefícios para você está lá posto na sua vida amorosamente para que você possa aprender o que você deve aprender aprendizados que vão fazer com que você simplesmente se torne um ser humano mais evoluído um ser humano mais repleto de amor de compaixão de gratidão um ser humano que pode avançar no seu estágio de conhecimento informações adquiridas discernimento sabedoria e consequentemente mais paz e mais harmonia são geradas dentro de você quando nós estamos começando né trabalhando disciplinando as nossas emoções nós vamos aí simplesmente entrando num estado de paz e de tranquilidade e começamos então a dominar mais a nossa história de vida se nós dominamos as nossas emoções é isso claro é um exercício que demanda prática disciplina e tempo quando nós começamos a dominar nossas emoções nós estamos também dominando os nossos pensamentos se estamos dominando nossas emoções e nossos pensamentos nós passamos a dominar a nossa história de vida nós passamos a dominar as circunstâncias e acontecimentos né que estão vindo aí em nossa direção pra que a gente possa continuar o nosso processo de aprendizado da mesma forma quando nós estamos é é perdidamente apaixonados né quando nós estamos em estado de paixão né enlouquecedora acontece exatamente a mesma coisa nós paramos né de ter aí discernimento racional discernimento mental né eu acho que se não fosse isso é a humanidade não é se reproduziria né se as pessoas simplesmente pensassem muito mais do que sentissem né elas simplesmente de repente não estariam aí avançando no seu processo de reprodução mas é a paixão assim como a raiva elas cegam elas cegam e é muito importante nós termos discernimento emocional mesmo em estado de paixão mesmo em estado de raiva e de ódio pra que a gente possa ter aí clareza sobre as nossas ações e sobre as nossas atitudes caso contrário o preço que nós vamos pagar né é é isso é sempre certo né é muitas vezes sairá caro demais quantas pessoas né é não se maltrataram tanto é e não tiveram é não tomaram atitudes né impensadas é por consequência de seus estados emocionais superaquecidos seja que emoção for que você sentiu na hora que lhe tirou né a capacidade de clareza e de raciocínio né quantos de nós né não perdemos aí a razão e acabamos tomando atitudes né impensadas é que geraram aí depois consequências que nós tivemos que ir lá e é é trazer pra nossa vida e depois nós tivemos que lidar com elas tá isso tudo é decorrente né de um fluxo emocional descontrolado desenfreado né fora completamente da nossa capacidade de administração da mesma forma que bons cozinheiros e boas cozinheiras fazem nós devemos ter atenção a forma como nós estamos nos sentindo e a temperatura das emoções que estão sendo geradas dentro de cada um de nós mas Pedro então nós não devemos nos emocionar né nós não devemos deixar nossas emoções fluírem né de forma solta não as suas emoções elas são uma ferramenta potentíssima a seu favor absolutamente potentes a seu favor sempre que você sentir todas as emoções elas têm serventia todas as emoções elas são recursos absolutamente valiosos pra sua existência e pra sua vida mas elas devem estar sobre o insígnio da sua atenção você precisa usá-las a seu favor saber que elas estão ocorrendo e saber como você pode direcioná-las para a sua para a sua para o seu melhor proveito né da mesma forma que nós já que nós estamos lidando aqui com o exemplo do fogo né do fogão o fogão né é um fogo controlado correto um fogo controlado ele pode servir pra que você faça um prato de comida ele é absolutamente necessário para o seu aquecimento né em regiões frias as pessoas tem lá a sua lareira e tal pra poder aquecer né o seu corpo e ela e ela pode cozinhar né a nossa comida enfim ela trabalha em detrimento de nos ajudar o fogo e aí o que que acontece o fogo descontrolado provoca o que o incêndio as mortes né o mesmo fogo serve pra você fazer a sua comida e serve pra causar uma tragédia o fogo descontrolado causa uma tragédia o fogo sob controle vai preparar pra você pratos deliciosos para o seu desfrute vai preparar comidas saborosíssimas pra você poder desfrutar e se alimentar as emoções controladas elas podem gerar pra você coisas absolutamente maravilhosas consequências absolutamente incríveis espetaculares as emoções descontroladas elas podem levar a sua vida pra um buraco para situações circunstâncias e ocorrências que depois podem causar verdadeiras tragédias ou consequências muito graves então nós não termos atenção a forma como nós estamos nos sentindo e não nos darmos o trabalho absolutamente necessário para o nosso pleno desenvolvimento bem estar saúde mental saúde emocional e saúde física de começarmos a mergulhar nesse processo de nós aprendermos como nós podemos ter mais controle emocional dentro de nós né é simplesmente uma forma de nós vivermos a vida né de de forma absolutamente irresponsável é um trabalho que deveria ter sido nos ensinado lá nos primórdios da nossa existência desde garotos desde meninas e desde meninos nós já devíamos né é assim será um dia se Deus quiser termos ensinamentos a respeito de domínio emocional controle emocional e atenção emocional para que nós possamos usar este fogo que acomete o interior de todos nós de uma forma absolutamente proveitosa de uma forma positiva mesmo o medo mesmo a tristeza mesmo a desesperança todas essas emoções mesmo as negativas elas têm fundamento para a nossa existência elas têm proveito para a nossa existência elas podem nos ajudar elas são recursos aliás feitos para nos ajudar elas não são castigos divinos muitas pessoas ficam né isso é castigo eu fui uma pessoa ruim não sei o que e tal e eu não consigo me livrar desse sentimento e essa coisa toda elas são um recurso de aviso para você as emoções negativas sempre que você emocionalmente ou sentimentalmente estiver incomodado desconfortável isso é uma forma da sua completude humana te avisar que alguma coisa não está legal eu chamo os as emoções negativas né de o apito do trem ou seja é quando o trem apita e fala meu irmão olha aí para tua torre de comando e vê o que está acontecendo que o trem está descontrolado ou seja quando você sente uma tensão excessiva uma tristeza excessiva um medo excessivo né eu chamo isso de olha o apito do trem olha o apito do trem né é para você mudar né o caráter a estação dos teus pensamentos é para você respirar é para você se acalmar é um aviso para você manter o seu bem-estar manter a sua tranquilidade e poder aí né alterar os seus sentimentos e as suas emoções para um lugar mais confortável ou seja essa parada de emoções negativas ela existe por uma lógica isso tem uma função outro dia meu filho mais novo é o Francisco o filho da Isabela ele perguntou para mim o seguinte falou pai a gente estava no elevador e aí ele falou o seguinte falou pai tinha um mosquitinho no elevador daqueles mosquitinho que não pica morde sabe e aí ele falou assim pai é para que existe mosquito que coisa desnecessária né que negócio sem função mais ou menos assim que ele falou né para que existe mosquito e tal e aí eu falei para ele meu filho não tem nada sem função no universo não existe nada à toa no universo pode ter certeza esse mosquito é fundamental para o equilíbrio da natureza para o bom funcionamento da natureza e aí é ou seja assim como o mosquito a abelha o cupim a formiga são absolutamente necessários para o bom funcionamento da natureza né nós é também temos as nossas emoções negativas que são absolutamente fundamentais e necessárias para o bom funcionamento do ser humano ou seja se a gente né considera simplesmente as nossas emoções negativas como algo desnecessário ou não entendemos o porquê né de nós estarmos sentindo essas emoções negativas nós simplesmente é não não ganhamos aí clareza e conhecimento a respeito de como nós seres humanos funcionamos tudo que existe no seu funcionamento é absolutamente importante e absolutamente necessário né falando em mosquito tem um aqui me pegando mas o que que acontece essas emoções negativas então elas são exatamente uma uma ferramenta de aviso de sinalização de que nós deixamos o leite ferver na panela de que nós estamos queimando o arroz é hora de desligar o fogo é hora de nós acalmarmos os nossos sentimentos e as nossas emoções para que nós possamos alterar os nossos pensamentos a estação em que está perdida os nossos pensamentos no desligamento né do ser humano na sua existência nos seus dias ele vai simplesmente deixando este fogo consumir né é dentro de si próprio ou seja ele não percebe os avisos que ele está recebendo pelas suas emoções negativas de que algo não está ocorrendo bacana dentro da cabeça dele e aí ele simplesmente faz com que seus pensamentos e suas emoções negativas e tudo que está sendo gerado né e que é prejudicial a sua saúde mental ao seu bem-estar mental emocional e físico né esteja incorrendo e você não se liga neste jogo o que que acontece muitas pessoas vão deixando isso acontecer vão não é culpa de ninguém é uma inconsciência é uma falta de conhecimento mesmo né então nós vamos permitindo isso acontecer permitindo permitindo e as emoções negativas te avisando falando olha o negócio não está legal o arroz vai queimar o leite está fervendo e os pensamentos correndo e as emoções correndo isso no correr de dias o que que acontece no final das contas nós vamos enfrentando aí depois as consequências do corpo né ou seja nós vamos enfrentando na sequência os os é os resultados do do corpo físico que vai ter que responder né a todo esse fluxo né de avisos que não foram percebidos por nós né de emoções negativas e pensamentos negativos fazendo com que o nosso corpo aí sinta dores gere doenças né e aí é o último aviso o corpo é o último que avisa ou seja já que ele não percebeu que as suas emoções negativas e que seus pensamentos negativos estavam aí correndo né em aviso a a a ao mal funcionamento vamos dizer assim da sua estrutura da sua estrutura mental vamos agora atacar o corpo pra ver se a pessoa para né pra perceber o que está acontecendo com ela né e como ela tem que lidar com isso e essa coisa toda nós simplesmente nos acostumamos né absorvemos essas emoções negativas absorvemos esse fluxo de pensamentos negativos e aí nós simplesmente vamos vivendo acostumados né a essas coisas todas que estão aí que nós estamos sentindo que nós estamos pensando e nesse acostumar dessas coisas que nós estamos pensando e sentindo nossa estrutura vai desabando né toda a nossa estrutura ela vai desabando e aí infelizmente nós vamos ter que depois responder por tudo isso é vou entrar aqui pra dentro por conta de uma um mosquito né que está pegando aqui mas deixa eu chegar em outro lugar aqui que a gente vai ganhar um pouquinho dessa luz aí então o que que acontece é quando nós não percebemos e acredita a maioria de nós não percebe é é a função das suas emoções negativas tá funciona mais ou menos vamos vivendo as dores exatamente desde nós vamos acostumando né nos acostumando a essas dores e vamos simplesmente permitindo que essas emoções façam parte do nosso ser então muitas pessoas acreditam né que elas são dessa forma ou seja uma coisa que eu gosto sempre de repetir você não é a sua tristeza você não é a sua angústia você não é o seu medo isso são isso são sinalizações que você está recebendo para que você possa trabalhar o seu centramento de equilíbrio mental e emocional para que você possa trabalhar o seu funcionamento como um todo para que você possa aí mergulhar para dentro de si e entender com mais clareza o que que está acontecendo né que está ali gerando aí esse medo e essa coisa toda ou essa angústia ou o que for tá muitas vezes claro isso são os acúmulos né daquilo que nós guardamos no nosso subconsciente ou seja existem coisas que nós precisamos aprender a lidar a tratar para podermos resolver e essas coisas estão sendo avisadas para vocês através das nossas emoções a partir do momento em que nós conseguimos né ter mais equilíbrio emocional nós simplesmente vamos evitando a geração né de mais complicações no nosso âmbito mental no nosso e consequentemente na nossa vida em todas as áreas da nossa vida nós simplesmente vamos aí é tomando determinado nível né de controle a respeito de como nós nos sentimos e como nós pensamos as emoções são o fogo que aquecem tá os seus pensamentos são o fogo né a energia né que pode ser altamente positiva para a sua vida as melhores emoções que nós sentimos elas são altamente positivas para a nossa existência tá e as nossas emoções negativas são uma sinalização de que nós devemos tomar cuidado pois algo está descontrolado tá e esse algo é o seu fluxo mental ele está descontrolado você perdeu um pouco da consciência do que você está pensando você está desligado ou desligada né a respeito do caráter dos seus pensamentos e isso vai fazer com que você se você não se ligar pelo desconforto das emoções negativas o seu leite vai transbordar da panela o seu arroz vai queimar você vai provocar um incêndio dentro da sua residência dentro do seu lar que é o sua a sua estrutura humana e vai fazer simplesmente com que você tenha sérios e graves problemas consequentes lá na frente tá então é muito importante fazer como todo bom cozinheiro como toda boa cozinheira né olhar com atenção para o fogo né que está sendo gerado dentro de você ou seja qual a temperatura né das suas emoções qual a temperatura do seu estado emocional em determinado ponto você vai ter que desligar esse fogo como é que nós desligamos esse fogo Pedro como é que nós baixamos e reduzimos a temperatura daquilo que nós estamos sentindo tá a primeira dica que eu quero passar para vocês e é e é muito importante é só de você ficar consciente dessa conversa se você botar consciência nesse papo que nós estamos é trocando aqui hoje né você já vai entender que você precisa simplesmente segurar a onda das suas emoções ela é um fogo que pode queimar né a sua a sua o seu alimento pode fazer transbordar o seu leite mesmo muita paixão ou mesmo muito ódio muita raiva a emoção intensidades muito altas por muito tempo ela vai fazer com que você perca a sua razão ela vai fazer com que você perca a sua capacidade de discernimento capacidade de raciocínio tá e isso vai lhe causar sérios problemas então a baixa temperatura como consciente em primeiro lugar a consciência eu estou com emoções desenfreadas dentro de mim né eu estou sentindo emoções desenfreadas dentro de mim então isso já me dá aí uma uma clareza né de que eu posso é preciso segurar a onda do fogo tá essa é a primeira dica pra você poder é é controlar ter mais domínio e mais controle tá para sobre suas emoções para que você possa usá-las a seu favor e não para que elas sejam algo que jogue contra você suas emoções nunca vão jogar contra você a não ser que você não tenha consciência de que elas são uma ferramenta potentíssima criada para te ajudar a ter uma vida muito melhor e muito mais satisfatória e não uma ferramenta feita para te prejudicar nunca nunca nenhuma emoção nada que foi criado tá é por esta potência de amor infinita e absoluta e incondicional foi criada para te prejudicar absolutamente nada muito menos as tuas emoções é só a falta de controle a falta de domínio e a falta de habilidade de lidar com elas é que faz com que elas muitas vezes nos perturbem justamente porque nós assim como meu filho não sabia para que servia o mosquito né a gente não sabe direito para que serve esse trem que nós sentimos dentro do peito como diria o Vitor Rocha tá esse trem que nós sentimos no peito tá ele tem um fundamento todo o aperto no coração é um sinal é um aviso né quantos de nós nos é é nós quantos de nós sentimos aperto no coração isso é um lugar comum toda pessoa que está angustiada toda pessoa que eu tento ajudar aqui no projeto e tal ou amigos e amigas que pedem um apoio uma ajuda eu pergunto na hora você já você está sentindo o seu coração apertando né o seu coração apertado e a pessoa geralmente fala eu estou Pedro pô como é que você adivinhou não é que eu adivinhei né isso é um sinal isso é um aviso é um aviso olha o negócio não está legal sacou a gente está deixando os nossos pensamentos correrem de forma descontrolada de forma inconsciente e isso está fazendo com que as suas emoções respondam a isso tentando te avisar amorosamente tentando te avisar para que você tome mais cuidado para que você tenha mais consciência sobre o que você está pensando porque nisso vai coexistir o equilíbrio das suas emoções tá isso vai fazer com que você se torne um belo cozinheiro de si próprio uma bela cozinheira de si própria tá isso vai te ajudar a abrir os canais da tua vida isso vai te ajudar a levar uma existência muito melhor muito mais feliz muito mais bacana muito mais proveitosa isso vai te ajudar a abrir as tuas energias para que você atraia para a sua história e para a sua vida coisas maravilhosas acontecimentos incríveis justamente porque você passou a entender conscientemente para que servem suas emoções o que é aviso e o que é bem estar né aonde nós estamos bem então mantém e aonde nós não estamos bem as emoções estão avisando e nós falamos peraí isso é um aviso olha o apito do trem deixa eu abaixar o fogo dessas emoções como mudando a estação dos meus pensamentos mas eu não consigo porque as emoções já tomaram conta ou seja já está incendiando a brincadeira toda dentro de mim Pedro eu não consigo mudar meus pensamentos nesse momento e tal aí você faz o que você simplesmente relaxa o teu corpo você acalma relaxa o teu corpo porque aí as tuas emoções vão fluir ou seja como se você jogasse água no incêndio tá relaxa o corpo relaxa o corpo relaxa o corpo o máximo que você puder vai fazendo um carinho no teu corpo acalmando ele acalmando ele acalmando ele tuas emoções vão arriando tuas emoções arriaram você aí consegue mudar o foco do seu pensamento é um treino tá gente é um treino ou seja eu sinto que está me sinalizando alguma coisa eu acalmo o corpo relaxo o corpo amancei minhas emoções e aí eu mudo a estação mudo o foco a minha concentração o que que eu estou pensando que desencadeou esse fluxo emocional o que que eu estou pensando que fez com que o meu coração se apertasse o que que eu estou pensando que me gerou medo o que que eu estou pensando que me gerou as emoções consequentes ao meu pensamento acreditem a estrutura humana é algo absolutamente fascinante e absolutamente maravilhoso você ter domínio sobre o seu funcionamento humano faz com que você tenha domínio sobre a sua vida sobre a sua existência você entender qual é o procedimento o funcionamento né entre corpo emoções e pensamentos e começar a gerar harmonia e começar a gerar domínio tá sobre corpo emoções sobre mente emoções e corpo você simplesmente vai gerar domínio sobre a sua vida você aí passa a ter capacidade de dominar todas as áreas da sua vida dominar não no termo negativo de domínio né mas no termo de desfrute de prazer de alegria de satisfação de resultados que você quer obter na sua vida e que você só vai obter bons resultados quando você obtiver bons resultados nessa disciplina primária que é o domínio mente corpo e emoções quando você começa a trabalhar mente corpo e emoções você simplesmente vai ganhando prática excelência nesse trabalho e aí sim tua vida vai se abrindo e aí as coisas vão acontecendo e aí verdadeiros milagres vão se pondo se desdobrando na tua frente e você não vai entender nada porque que coisa maravilhosa tá acontecendo a coisa maravilhosa que tá acontecendo o milagre maravilhoso que está ocorrendo na sua vida é que você evoluiu você cresceu e você começou a aprender a dominar mente emoções e corpo o funcionamento da sua estrutura humana ou seja você está se conscientizando avançando tá no seu processo de evolução consciente sobre quem você é e como você funciona a partir daí tá nós vamos entendendo como a vida o universo e todas as coisas no nosso entorno funcionam funcionam também em decorrência da forma como nós funcionamos você em harmonia e em paz pode ter certeza a sua vida estará em harmonia e em paz você tranquilo você tranquila e consciente sobre o seu funcionamento humano você vai ter muito mais recursos capacidade e possibilidade de dominar aí ou lidar com todas as incorrências consequências desafios e problemas que se apresentarem na sua estrada na estrada da sua vida tá isso aí é o seguinte gente é a mesma coisa quando nós aprendemos a escrever quando nós aprendemos a dirigir quando nós aprendemos a andar né nós não sabíamos e nós fomos aprendendo e hoje nós temos excelência né acredito que todos vocês tenham excelência em escrever em andar né e dirigir até alguns é ou andar de bicicleta enfim nós não sabíamos e fomos aprendendo e hoje nós podemos dizer que sabemos pelo menos ler e escrever eu tenho certeza que todos aqui sabem né com certeza sabem sabem muito bem então da mesma forma aprender a ler e é o que que está acontecendo dentro de você mente emoções e corpo e aprender a escrever com essas ferramentas vai fazer de você um ser humano absolutamente espetacular por isso que eu digo todo ser humano tem dentro de si potenciais capacidades absolutamente espetaculares e maravilhosas é a nossa falta de habilidade de lidar com todos os recursos que nós temos que faz com que a gente fique aí batendo cabeça na no correr da história da vida tá mas todos nós temos capacidades talentos habilidades potenciais divinos e maravilhosos quanto mais você souber manejar tua capacidade mental emocional e física mais você vai ter capacidade de explodir de amor nesta terra mais você vai ter capacidade de se tornar um ser humano absolutamente espetacular e extraordinário que é que é o que você nasceu pra ser você tem emoções você tem pensamentos e você tem um corpo físico você tem tudo que você precisa pra você poder explodir de felicidade de alegria de amor e realizar coisas absolutamente fascinantes na história da sua vida mas nós precisamos ter habilidade no trato com essas ferramentas caso contrário né nem a ferramenta mais maravilhosa do mundo na mão de uma pessoa que não sabe manejar obviamente virão problemas e infelizmente nós não tivemos essas aulinhas quando nós éramos crianças porque hoje né na idade que nós todos temos nós seríamos absolutamente nossa senhora pessoas fora do padrão né completamente mas recomendo que todos vocês mergulhem de cabeça nesses ensinamentos recomendo que todos vocês comecem a se tornar conscientes de que tudo dentro de você tem uma função importante e que se você souber lidar dominar criar habilidade em levar essas funções você simplesmente vai se tornar uma pessoa absolutamente imparável nessa terra você vai se tornar um ser humano que meu Deus do céu ninguém vai segurar você né enquanto cada vez que você aumentar mais a sua habilidade de dominar trabalhar e gerar resultados favoráveis né em respeito em respeito ao seu funcionamento mental emocional e físico e é aí que nós atingimos a nossa potência espiritual é aí que nós dominamos então o nosso centramento de energias e aí nós vamos falar de energia de espiritualidade aí é outra conversa tá vamos primeiro na mecânica mais simples mais fácil ou mais é necessária né porque sem esse trabalho interno sendo feito não adianta nós almejarmos o resto tá então papai do céu já te deu tudo que você precisa ter pra você poder ter tudo que você precisa obter nessa vida ser fazer o que você quiser na terra ser fazer qualquer coisa que você deseje do fundo do seu coração fazer as ferramentas já estão dentro de você basta você gerar habilidade pra poder trabalhar e pra poder gerar aí os resultados que você tanto almeja pessoal falei pra burro né desculpa aí eu fico falando aqui me perco ouvir isso pela manhã muito obrigado aí meu querido Eduardo semana passada eu estava preparando uma personagem para um espetáculo de terror e ao chegar numa zona víscera alguns objetos quebraram quase sem que eu os tocasse é Fernando acontecem coisas loucas sem todos temos potencial dentro de nós sim Simone minha amiga nós todos temos dentro de nós aí os recursos necessários para nós fazermos mil vezes mais do que nós hoje estamos fazendo tá é uma questão de nós criarmos habilidade no manejo dessas ferramentas que nós temos ferramenta mental ferramenta emocional e ferramenta física né habilidade no manejo disso nós vamos chegar em lugares que nós nunca imaginamos que nós pudéssemos chegar um dia acredita todo mundo tem da capacidade para isso é uma questão de treino disciplina e mergulho nessa ciência para você entender como é que você funciona melhor mentalmente emocionalmente fisicamente a partir daí minha nega a gente rasga o couro a gente cai para dentro estou anotando tudo boa desde a live vai ficar gravada tá para quem precisar depois retomar alguma coisa que perdeu e eu recomendo porque são assuntos ainda estranhos para nós o cérebro muitas vezes não absorve porque são coisas um pouco distantes da nossa realidade e do nosso cotidiano então é legal ver de novo até você formar conexões neurais que façam você entender e absorver aquilo que está sendo dito e sobre isso também vou fazer depois uma outra live porque isso também é um outro assunto está ligado ao nosso acreditar a capacidade de nós acreditarmos é preciso fazer conexões neurais diferentes para nós acreditarmos em coisas que nós muitas vezes não acreditamos e aí o não acreditar faz com que a gente não avance não ande não cresça não se desenvolva justamente porque nós não acreditamos em nós mesmos na maioria das vezes obrigado quando puder me dar uma ligação aí não é comigo aí pessoal vamos compartilhar essa lá e partir de amanhã vamos espalhar amor e esperança muito obrigado Eduardo gratidão por me ajudar a ser mais forte muito obrigado Marcinha bom dia ciência santo ciécia clécia pedro clécia santos clécia bom dia queremos oremos pelo povo de Petrópolis Rio de Janeiro muito obrigado clécia pela lembrança né ontem ocorreu uma tragédia terrível tá na cidade de Petrópolis causada pelas chuvas torrenciais ou seja assim como nós seres humanos tá isso a gente já conversou muito aqui a natureza reflete o desequilíbrio que nós estamos sentindo dentro de nós nós estamos desequilibrados nós estamos descompensados né em sua maioria como humanidade e o nosso planeta também vai refletindo o nosso desequilíbrio interno quanto mais pessoas se encherem de amor quanto mais pessoas se encherem de luz quanto mais pessoas conseguirem atingir seu estado de centramento paz e harmonia mais nós estaremos gerando isso para o nosso planeta e os avisos são claros é importantíssimo é fundamental e é urgente que todos nós passemos a trabalhar dentro de nós essa busca de harmonia de cuidado de autopreservação para que a gente possa refletir diferente do que nós estamos refletindo no momento atual tá e que está gerando tantas tragédias tantos tantos momentos assim de desequilíbrio né do funcionamento da nossa natureza ou seja a natureza e nós somos uma coisa só se eu me desequilibro eu ajudo a desequilibrar a natureza se eu me equilibro eu ajudo a equilibrar a natureza se eu me encho de amor eu ajudo a natureza a se tornar mais amor se eu me encho de ódio raiva ressentimento ou qualquer coisa assim eu estou destruindo a minha natureza interna eu estou ajudando a prejudicar a natureza a minha volta nós somos uma coisa só não há separação não achem que nós somos algo separado disso tudo que está aqui a nossa volta isso tudo e nós somos uma força só por isso muito obrigado Cléssia pela sua lembrança de tocarmos nesse ponto absolutamente fundamental e absolutamente importante como fazer isso Regina é treino tá e pega aqui o finalzinho da live onde eu passei duas ferramentinhas para você poder trabalhar tá e começa a trabalhar se manter consciente disso você não sabe mas já vai te ajudar a começar a brincar com essa com essa com esse controle com esse domínio tá é eu também quando começou a pandemia eu não sabia fritar eu fazia ovo mexido essa era a minha grande capacidade na cozinha aí na pandemia lógico a gente deixou as pessoas ficarem em suas residências tinha uma senhora que trabalhava lá com a gente ficou em casa claro e aí eu tive que começar a aprender a cozinhar tá e foi maravilhoso então aprender a lidar com as suas emoções com seus pensamentos com seu corpo é que nem aprender a cozinhar parece difícil e parece estranho nos primeiros momentos sim é complicado eu queimei muita panela de arroz mas depois a gente vai aprendendo e acaba ganhando aí excelência conforme a prática tá acabou a luz por causa da chuva sem internet mas estou na rua show Eduardo fiz o pilates oi dores no braço que seria Alês dores no braço que seria aí não é comigo beleza maravilha pessoal eu espero ter Ana Cristina você está precisando de ajuda Ana peraí que eu não peguei você aqui Ana amanhã eu te pego aí tá amanhã eu te pego aí tá pra gente poder trocar tá bom não deixa de entrar amanhã aqui tá e eu caio pra dentro aí pra gente poder cair pra dentro da tua ajuda aí tá Andréia oi pra você um beijo muito obrigado aí pelo seu carinho tá muito obrigado aí super super entendi show de bola Regina maravilha que bom pessoal são 10 horas e 10 minutos muito obrigado aí pelo carinho de vocês muito obrigado por vocês disporem de coisa tão preciosa da vida de vocês como o seu tempo tá eu espero ter ajudado eu espero ter sido útil pra vocês eu espero de alguma forma ter podido aí ajudar vocês e que todos vocês tenham um dia 16 de fevereiro absolutamente maravilhoso que todos vocês tenham 16 de fevereiro absolutamente espetacular que todos vocês tenham um dia maravilhoso que todos vocês possam explodir de amor nessa terra que todos vocês possam ter aí um dia absolutamente fascinante um dia maravilhoso tá começa a ter consciência de que as suas emoções são como o fogo tá descontrolados causam incêndios controlados vocês vão preparar pratos maravilhosos para desfrutarem na sua existência é bem assim que funciona a coisa tá só ficar consciente disso já vai te ajudar tá bom e aí tudo está interligado tá tudo está interligado aí Rafa tá no intervalo da aula show de bola Ana Cristina amanhã a gente pega junto fica em paz tá amanhã a gente vai cair pra dentro e aí você entra com ajuda e eu vou vou correr atrás aí da gente resolver o que está pesando aí teu coração tá fica em paz amanhã a gente vai estar junto tá muito obrigado Simone muito obrigado Andréia muito obrigado Eduardo muito obrigado Rafinha muito obrigado Eloviana muito obrigado Elisa Lopes muito obrigado Ana Cristina muito obrigado Anerio muito obrigado Clécia Clécia perdão Clécia Santos muito obrigado minha querida irmã muito obrigado aí Deise muito obrigado Marinele Bonfim Marcinha Tricologia muito obrigado Teila Fonseca muito obrigado Teila Fernando Monte Cristo meu irmão muito obrigado aí pelo seu carinho Andréia muito obrigado Regina um beijo muito obrigado show de bola a todos vocês aí Edson Enzo meu irmão um beijo muito grande pra você Guilherminho Azevedo agora entrando o melhor diretor o futuro melhor diretor da história da televisão brasileira Guilherme Azevedo acabou a aula agora Guilherme mas depois dá uma olhada aí que você vai curtir a onda tá Tati um beijo pra você muito obrigado aí Mota Tavares um beijo aí pra você Giovana Giovana um beijo pra você minha irmã muito obrigado Vanessinha um beijo muito obrigado a todos vocês muito obrigado que todos nós tenhamos dias absolutamente maravilhosos que o dia de hoje seja um dia absolutamente transformador especial como todo dia sempre nasce sendo saiba que depois desse 16 de fevereiro de 2022 nunca haverá um dia como esse então aproveite o seu dia hoje é um dia único na história da sua vida desfrute aproveite crie trabalhe entre em ação faça coisas absolutamente extraordinárias aumente o seu nível de amor por você e transforme o filme da história da sua vida aumente o seu nível de amor por você e faça do dia de hoje um dia absolutamente incrível absolutamente espetacular tá Monique um beijo muito obrigado TCO um beijo muito obrigado e a todos vocês muito obrigado amanhã às 9 horas e 7 minutos nós estaremos aqui de volta muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Amém. Amém.